Ó a tarde, separei uma vireta pra nós e antes de tudo se inscreva e compartilha nossos vídeos, ajuda o nosso canal a crescer e vambora pra vireta que eu separei a tarde pra nós Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, que legal, em quanto tempo não viu uma chuva, acabou de chover aqui na Praça Roussois Olha que clima bonito gente, essa praça aqui é muito tempo, essa praça tá aí ó, tá parada, tá bem limpinho, o pessoal deu na limpeza E Deus privilegiou nós e com uma chuva, chuvinha de verão, são apenas agora 4 horas e 9 minutos, muito legal pessoal, essa chuva que deu aí porque refresca tudo, né Embaixo daquele sol quente que deu agora à tarde, meu Deus do céu, tava quase arrancando o couro da gente Eu peguei esse sol e agora Deus mandou a chuvinha tranquila, que legal, então é só agradecer, né E tá aí ó, as árvores tudo molhadas, muito bom mesmo, Deus do céu, olha ali os manos tomando banho, tranquilo E eu resolvi fazer essa vireta e vou colocar ela lá no Youtube pra nós lá, beleza? Vou, porque né, tá aí Praça Roussois, BH, Minas Gerais, a tarde, domingão, tranquilo, fresquinho E é isso aí pessoal, a Praça Roussois fica aqui perto da Praça Amazonas, Avenida Amadona, pra quem não conhece, né Então, é um dos cartões postais de BH, é a Praça Roussois, então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo Tamo junto, Marcos Produções, né E é isso aí pessoal, não pode parar, não pode desistir E a gente vai seguindo nessa visão aí, beleza? Tá aí ó Tá ali o JK Isso aí, valeu Foi 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 A CIDADE NO BRASIL